Jornal da Manhã. Vamos de primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Galo de volta a campo aí depois da última partida quase duas dois meses sem entrar em campo. O último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo acabou perdendo pro Bahia. Jogo horroroso. Quatro a um pra esquecer. Mas como diz Daniel Seabra é bom lembrar. Realmente daquela partida pra não cometer os mesmos erros. Até porque o time deve ser muito parecido. A equipe que vai a campo amanhã deve ser realmente muito parecida com o time que perdeu pro Bahia por quatro a um na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico Filipão continuou com aquelas baixos. Fecharam o o ano de fora, né? Por conta de lesão. Continuam realmente desfalcando o Atlético pelo menos nessa primeira rodada. Já estão recuperados de lesão mas ficam aprimorando a parte física ainda na cidade do Galo. A gente vai poder falar quais são esses desfalques. Também vai ouvir um pouco do Paulinho, atacante do Galo. Falou hoje, deu entrevista hoje pela manhã falando sobre futuro no Atlético e também expectativa pra essa temporada pensando nos títulos que o Galo pode conquistar em dois mil e vinte e quatro. Vamos lá pessoal da live sonora do Paulinho. Não, não é não, eu tô só tô falando pra você. Ah, achei que já era pra chamar a sonora do do Paulinho. Vamos com o Breno Galante então. Porque cê falou do Paulinho, achei que já era pra chamar a sonora. Breno Galante, cê tá em patrocínio já, né meu velho? Boa tarde Rafa, boa tarde Giovanna, Lélio, cê abra, não sei, eu não peguei se a primária estiver também, um abraço, a turma de casa. Tô aqui na porta do hotel do Atlético, chegou há pouco aqui em patrocínio e com o Atlético chegou a chuva, viu Rafa? Muita chuva por aqui, agora a torcida do Atlético deu um show aqui na porta do hotel, a turma empurrada pelo pessoal da embaixada Galo Patro deram um show, um show, o Galo Doido também apareceu por aqui, muita gente, nossa, uma movimentação parecia um jogo do Atlético, eu fico esperando como é que vai ser amanhã no estádio, porque eu, uma euforia total, os jogadores pararam todos pra conversar com os torcedores, tiraram foto, autógrafo nas camisas, enfim, o Atlético mobilizando a cidade de patrocínio, tava fazendo um calor danado quando eu cheguei na parte da manhã, agora uma chuva, muita chuva, passou agora, volta o sol aparecer aqui, agora vamos ver a previsão do tempo pra amanhã, agora Rafa, já adianto, o Atlético vai ter problemas amanhã com o gramado do estádio, Rafa. Pois é, a gente tá mostrando as suas imagens neste momento, aqui na live do YouTube de O Tempo e olha meu amigo. Ô Breno, que que cê? Nossa senhora. Cê que fez as imagens aí, cê andou pelo gramado, não tá bonito não, mas que que cê sentiu andando lá? muito buraco? Você abre o o o gramado, ele é idêntico àquele gramado, aquela grama do mineirão antigo, sabe? Eles chamam de boiadeira, a grama boiadeira, é uma grama mais alta, bem fofa, então você pisa o seu o seu pé afunda na grama, ela tava até muito alta, eles estavam até aparando a grama quando eu cheguei lá, mas tinha uma parte da grama que até o rapaz que cuida do estádio me disse que um funcionário passou um produto errado e acabou queimando um pedaço da grama numa parte do do gramado e tem alguns buracos, mas não são alguns, são muitos buracos que até pela grama alta fica, não fica tão perceptível, mas quando cê anda cê começa a perceber os buracos, então isso realmente é um risco de lesão, a gente fica realmente preocupado e eu tenho certeza que o Atlético amanhã, na hora que for fiscalizar o estádio, na hora daquela reconhecimento do gramado antes do jogo, ah, vai reclamar porque não, não são poucos buracos não, viu, se abre. É, tá feio. Rapaz, que, que pasto, viu, Lélio Gustavo? Tá vendo aí no seu retorno de vídeo, Lélão? É, eu tô vendo, é, bom, também, é normal, normal. É, agora, quando chamaram do estádio do galo de pasto, todo mundo ficou pé da vida, né? É, sabe, nem, nem o estádio do galo tem um gramado bom, é normal, então, é, é o que tem pra jogar. Essa, essa grama aí que o Breno falou, é, é a grama raiz, brother. É aquela grama do Mineirão que era desse jeito aí, ó, e os times, principalmente o Atlético, ele matava o adversário no segundo tempo, quando jogava aqui em Belo Horizonte. Vamos ver, mas eles estão dando ali uma, um tapa ali, de repente, a bola vai correr mais, só que por outro lado, ela vai ficar bem nervosa, né? Bem viva, quicando muito, porque o gramado é todo irregular, mas os buracos sempre preocupam, por causa de uma torção, alguma coisa desse tipo, realmente. É, eu acho que é mais pensando em termos de capital humano mesmo, né? Do jogador e tal, questão de lesões, não só dos jogadores do galo, que tem um elenco muito mais valioso que o do time da casa, mas também o time da casa, né, gente? E aí eu me lembro só, Giovana, da federação falando que a gente vai fazer acontecer, vamos dar uma olhada aí nos gramados, não sei o que, tudo mais, bora ver os estádios interior, pelo visto é só discurso, né, Gil? É, a situação vai ser complicada e ao que tudo indica, pelo menos, né, o técnico Filipão levou as principais peças, todo mundo que está à disposição do treinador viajou e já chegou realmente em patrocínio. Vamos à lista de relacionados do galo pra enfrentar o patrocinense amanhã. Então, o Atlético levou o goleiro Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes, o lateral Arana e também o Rubens, que é lateral e é meio campo também. O Sarávia, lateral direito do galo, também foi relacionado pra essa partida. Os zagueiros Igor Rabelo, Gemerson, Maurício Lemos e Rômulo e aí no meio campo do galo tem Alisson, Edenilson, Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Patrick, Paulo Vitor e Pedrinho e as opções no ataque, Alan Kardec, Cadu, Huck, Paulinho, Pavon e Eduardo Vargas. São esses os jogadores relacionados pelo técnico Filipão. Quem é que ficou de fora dessa lista? Quem não viajou pra patrocínio? Gustavo Scarpa, o único reforço já anunciado pelo galo pra essa temporada. Teve uma lesão no ano passado, a gente já trouxe isso aqui e aí ainda tá se recuperando, tá nessa fase final pra preparando principalmente a parte física, assim como Rodrigo Batalha, Zarate, o Mariano e Bruno Fux. A situação desses jogadores então é de poupar, digamos assim, tá realmente aprimorando a parte física, fazendo alguns trabalhos, estão treinando com o grupo normalmente na cidade do galo, mas também fazem alguns trabalhos a parte, ficam de fora dessa parte de então, esses cinco jogadores desfalcos do galo, apesar disso, Atlético vai com força máxima, pelo menos entre os relacionados pra esse jogo, mesmo com o gramado podendo complicar. Desfalco sim. E esse Rômulo aí, quem seria? É o da base. É um zagueiro da base. É uma novidade, né? Até então. Ele nunca estreou, ele nunca jogou, mas ele já foi relacionado outras vezes. Tá, tá. É que eu não tava me lembrando do nome dele. Desfalques importantes ainda, Daniel Seabra. É, mas os desfalques, início de temporada, né? Primeiro jogo, acho que tá, tá normal, o Scarpa a gente já sabia que não ia jogar e tal, mas tem outros desfalques aí, Batalha, Bruno Fux e tal, que ao longo da temporada eles vão acabar entrando aí, pelo menos brigando por posição, acho que o Batalha terminou como titular, vai ser titular nesse time aí, terminou brigando ali, né? Pra mim ele é titular, junto com o Otávio, dois volantes, vai depender do que o Filipão vai querer armar, mas como a gente sabe que o técnico é o mesmo, o estilo de trabalho é o mesmo e os jogadores também são os mesmos, eu acho que ele vai com dois volantes, no caso não tendo batalha, vai alguém ali pelo meio de campo, Sarate, pode fazer aquela aquela função, o próprio Igor Gomes, alguém ali fechando no meio, mas eu acho a a expectativa, né Gil, era que o Atlético fizesse um time mesclado aí pra esse primeiro jogo, tá indo todo mundo, será que esse pessoal tá indo pro banco ou eles vão começar jogando? Vou até pedir a ajuda do Breno Galante, que tá lá em patrocínio, acho que senti um pouco o clima também nessa chegada, chegada dos jogadores, que que cê pensa Breno, que vai ir realmente todo mundo pra todo mundo, obviamente não, né? Os titulares, considerados titulares do Galo, Paulinho, Hulk, vão ser titulares amanhã ou não? Ô Giovana, você abra, eu começo a entender, né? Até pelo jogo treino, o porquê que o Batalha, o Mariano, o Zarate, esses jogadores que não vieram pra cá, né? Não ficaram no primeiro time que começou o treino, né? Eu acho que isso aí já sinalizava que o time que jogou o primeiro tempo do jogo treino do sábado deve ser o titular, eu pelo menos eu estou acreditando nisso, aí Everson, travou aqui um pouquinho, Everson Saravia, né? Tá pegando aí, pode seguir, pode seguir, Breno. Tá, Everson Saravia, o o Lemos de Emerson Arana e aí no meio de campo o Otávio, Edenilson, Igor Gomes, Pavon, Hulk e Paulinho. Pode ser esse time que ele repita esse time e aí no segundo tempo ele dando chance pros garotos entrarem e tudo mais. É é uma situação que foi definida primeiro pela questão física, né? Esses jogadores que a Giovana falou aí são jogadores que requerem um maior cuidado físico, a gente tem que lembrar que também o Batalha terminou a temporada passada se recuperando de uma lesão, ele não terminou jogando, né? Os Arates sempre tem alguns problemas, então acho que é mais um uma prevenção pra poder começar o ano melhor. E por aqui, só pra poder dar mais algumas informações, né? A torcida do Atlético vai ter a sua disposição mil e novecentos ingressos, Rafa, no total de cinco mil que foram colocados à venda. O estádio, ele tem capacidade pra nove mil pessoas, cinco mil ingressos à venda, mil e novecentos para a torcida do Atlético, até então tinham me falado que mil ingressos foram vendidos, que o primeiro lote foi oitenta reais e aí o valor passou pra cem e agora passou pra cento e cinquenta reais, Rafa, e eu ainda não tenho notícia se os demais ingressos foram vendidos, mas se tivermos casa cheia, vamos tá falando no amanhã de cinco mil pessoas no estádio, eh aqui em patrocínio, Rafa. É, público padrão de algumas praças aí do futebol mineiro, né? Nem todos os estádios têm uma capacidade tão grande como, por exemplo, Ipatingão, né? Que é maior do que o Pedro Alves no Nascimento, o o próprio Parque do Sabiá, né? Tem uma capacidade absurda, perto de outros estádios do interior e vamos ver aí, ó, imagens inclusive da delegação do Atlético chegando, o Galo Doido marcando presença e a torcida ali aproveitando pra tirar aquela foto com Guilherme Arana ali no caso, eh atendendo a torcida do Atlético em patrocínio nove e meia da noite o jogo da estreia do Galo no campeonato mineiro, Giovana Pires. Eu acho só uma parte sobre essas imagens aí, é demais do Breno, né? Eu acho isso legal, sabe? Eu acho bem legal ter a gente, é isso que a gente defende, assim, de de os clubes poderiam fazer mais isso, até no campeonato brasileiro, tipo assim, sei lá, levar o jogo que cê falou, estádios grandes aí, levar um jogo de vez em quando, pra um Parque do Sabiá, levar um jogo pra um Ipatingão, lá pro Mar Elênio, lá lá pro sul de Minas, ela podia um jogo assim de vez em quando pra atender a turma, cê vê a festa do pessoal, o pessoal do interior tem pouca chance de ver os times da capital lá, tanto Cruzeiro, Atlético, América, então quando vai é legal isso aí, eu acho que o Campeonato Mineiro a gente tem que debater muito porque muita gente é contra, muitos são a favor, a fórmula, blá blá blá, aquela mesma coisa que a gente já cansou de disputar, de escutar, mas tem muito torcedor no interior que é carente sim, de ver os seus ídolos, de ver os jogadores ali de perto, acho legal esse tipo de recepção aí, viu? Show de bola, Gil, vamos dando sequência aqui ao noticiário do Atlético e inclusive a galera que é de fora de Belo Horizonte, tem até o Lucas Pereira se manifestando aqui, falando que vai ao jogo do Galo lá em Brasília, o Atlético joga contra o Itabirito em Brasília, né? É isso. Bora lá em Sobradinho, um abraço pra galera do Distrito Federal. Sobre os jogos no interior, né? O Atlético só vai fazer duas partidas nessa temporada, pelo menos pelo Campeonato Mineiro, nessa primeira fase, vai depender de se passar pra semifinal e qual clube também avançar, o Atlético só vai fazer realmente dois jogos fora de BH. Em dois mil e vinte e três foram três partidas, então esse é o menor número nos últimos anos aí, pelo menos desde dois mil e treze que foi o levantamento que a gente fez no fim do ano passado. Em dois mil e vinte e um também foram duas partidas, só que naquele ano por conta da pandemia, vários jogos de clubes minê, clubes do interior, na verdade, precisaram acontecer em Belo Horizonte ou até em outra cidade por conta das regras da pandemia de cada município, né? Como cada município tratava a covid-dezenove e aí os jogos precisaram ter alterações, então realmente foi um dois mil e vinte e um um ano atípico em relação ao Campeonato Mineiro, então a gente meio que desconsiderou essa temporada pra fazer esse cálculo dos jogos no interior, né? O Atlético jogando no interior, então dois mil e vinte e quatro apenas duas partidas, a primeira essa contra o patrocinense em patrocínio e na sequência o Atlético em São João Del Rey, as duas únicas partidas do Galo nessa primeira fase jogando no interior com a torcida aí que dá esse calor diferente como Seabra disse. Sobre o time, provável time titular do Atlético, como o Breno Galante destacou agora há pouco, contando com esses desfalques, é uma equipe muito parecida com aquela da última rodada do Campeonato Brasileiro, que perdeu pro Bahia por quatro a um. O técnico Filipão naquela partida já tinha muitos desfalques, inclusive esses realmente que estão de fora desse jogo, porque estavam lesionados, ficaram de fora daquele confronto, então um time muito parecido, a única alteração é o Mariano, que saindo então, que vai ficar em BH, não viajou, pra entrada do Saravia, que se recuperou de lesão, tá tudo bem com ele, vai ser o titular, não tem outra opção também na lateral direita, a não ser que o técnico Filipão improvise algum jogador, mas pensando então, é realmente o mesmo time, praticamente, também alteração ali na zaga, Maurício Lemos ficou de fora do último confronto, a dupla titular foi Gê Emerson e Igor Rabelo, então esse provável Atlético muito parecido com aquele que fechou o ano, que foi muito diferente do que o técnico Filipão foi fazendo desde que chegou ao Galo em junho do ano passado, foi mexendo nas peças. Agora bora ouvir o Paulinho, jogador do Atlético, oi. Não, não, só pra poder levantar uma bola aqui rapidinho, porque o Lélio outro dia disse aqui no programa, que ele esperava que na ausência de um dos dois titulares da direita, que o Filipão não improvisasse, desse chance pro Vitinho. Vitinho não viajou, então se o atleta tiver algum problema na lateral direita amanhã, Lélio, teremos Edenilson, possivelmente improvisado na lateral direita de novo, né? É, o que é lamentável, né? Porque afinal de contas, já me falaram, o campeonato mineiro é pra experimentar o jogador, de repente, fisicamente, ele não está no nível, ele tá servindo alguma seleção também, não sei, mas que poderia. Não, Vitinho tava na Copa São Paulo, né, Lélio? Voltou agora. Ah, é verdade. É. Então, pode ser que ele esteja de férias, mas era pra, é, pra, o jogador nessa idade não tá querendo férias. Surge uma chance dessas, falei, eu quero ir. E tinha que, que, que ir lá para o jogo contra o patrocinense. Mas, já, já começa o ano improvisando, aí fica difícil, realmente. Boa. Vamos, ouvir o Paulinho, então. Bora, bora ouvir o Paulinho, entrevistado de hoje na cidade do Galo, logo depois do treinamento, a última, última atividade do Galo, antes da partida contra o patrocinense, gente. O Paulinho, então, comentou sobre uma possível saída do Atlético, foi perguntado sobre o assunto, ele tem contrato com o Galo até dois mil e vinte e seis, mas foi perguntado, claro, sobre esse tema polêmico. Vamos ouvir o que o Paulinho disse. Bom, é, assim, é, o meu primeiro foco é, é, tá primeiro, é focar no momento, né, no, no, no momento que a gente tá, no Campeonato Mineiro, a gente sabe que, que é uma competição importante pra gente, é, é, claro que sempre vai ter burburinho, né, das coisas que podem acontecer no futuro, mas, é, a gente não controla o futuro, né, acho que tudo é uma consequência do que a gente faz no, no presente, e, então, meu foco é todo, agora, é jogar pelo Galo, é fazer gol, é dar assistência, é ajudar o Galo de alguma forma a conquistar as vitórias que a gente, a gente precisa pra conquistar os êxitos, né, que o Galo merece. Tá, então, Paulinho, atacante do Atlético, que foi artilheiro do Galo na temporada, com trinta e um gols marcados, maior goleador também do Campeonato Brasileiro, com vinte gols, no Campeonato Mineiro, foi aquele início, ainda, adaptação do jogador, né, do camisa dez do Atlético, foram onze partidas, dois gols e duas assistências, não conseguiu brilhar, no estadual, mas aí, ao longo da temporada, acabou ganhando força, principalmente, na segunda etapa, ali, do Campeonato Brasileiro, e foi o grande destaque do Galo, em dois mil e vinte e três. Ainda sobre o Paulinho, vamos ouvir o que ele falou também, sobre conquistar o Campeonato Mineiro, será que é obrigação do Galo chegar com tudo, foi campeão das últimas quatro edições, agora tem mais uma oportunidade, vamos ouvir o que o Paulinho disse. Bom, a gente sabe que é uma oportunidade em tanto, né, gente, mas também temos que saber que todo ano o Galo entra com a pressão de, de conquistar algo grande, de conquistar algo que, que tá aos pés do nosso, do nosso elenco, do grupo que a gente tem. É, mas com certeza será histórico pra gente, né, conquistar esse, esse pentacampeonato, depois desse, de todos esses anos, e vamos trabalhar muito pra poder chegar nos jogos e conquistar as vitórias pra buscar o título. Antes da gente ouvir o Paulinho de novo, camisa dez do Atlético, ainda sobre os títulos que o Galo pode conquistar na temporada, informação do Cássio Arregui, assessor de comunicação do Atlético, em relação ao Vitinho, a gente citava aqui agora há pouco sobre a opção dele na lateral direita, de acordo com o Cássio, então, o Vitinho tava realmente na Copa São Paulo, como Brando Galante destacou, e voltou só essa semana, então ele não fez a pré-temporada com o time profissional, então por conta disso, ele tá treinando com o grupo, mas mesmo que estivesse de fato pronto, o nível do treinamento é diferente, o nível de preparação é outro, então por isso um pouco mais de calma, cautela nesse início de temporada, porque ele não conseguiu fazer a pré-temporada junto com o time profissional, essa é a resposta do Atlético. Show de bola, e Vitinho, né, vamos ver, tem que dar tempo também aí e tal, pra testar o garoto, eu também concordo com o que o Lélio disse de improvisar o Edenilson não é o melhor dos cenários, mas é o que temos pra hoje, né? Já tem o Sarávia, gente, não vai improvisar o Edenilson. É não, não, tô falando se precisar. Se houver um problema, eu acho que o Breno Galante já foi muito não, é isso que eu tô falando. Se houver um problema, hipoteticamente, agora cê vê, né? É, é claro, é que ele tava na Copa São Paulo, mas como uma base é diferenciada da outra, Flamengo foi, pegou o time dele da Copa São Paulo, levou pra jogar o campeonato carioca. Foi mesmo. E tô nem aí, até porque não tinha o que fazer, né? Exatamente. O time principal tá nos Estados Unidos, só volta depois do dia vinte e cinco, eles têm um jogo agora ainda contra o Orlando City, vinte e o Atlético Paranaense. Mas ele deve ter tido uma folga ali de uma semana, que o time já já foi ele foi eliminado precocemente, né? É, o Atlético Paranaense, né? Ele costumava fazer muito isso, esse ano até mudou um pouco a filosofia, estão entrando lá com o time titular, que vai disputar, bom, pelo menos o time que parece que vai disputar a temporada, né? Já com o Osório como treinador e tal, ele tá, já tá testando. O Cruzeiro falou em fazer isso, em colocar o sub sub vinte, sub vinte e três, sei lá. Eu 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 até na época que a gente cogitou isso aí, eu falei, eu acho uma boa, eu acho uma boa ideia essa aí, colocar os meninos pra ter rodagem num jogo de profissionais aí. Mas, né? Eu acho que a turma não não é muito fã dessa ideia, não. É isso, Gil, vamos dar sequência aí com o Paulinho, ele falou mais, né? Bora lá, o Paulinho também falou sobre a Libertadores, competição que ela vai entrar na fase de grupos, depois de terminar o campeonato brasileiro do ano passado, na terceira posição, será que é uma prioridade do Galo em dois mil e vinte e quatro ganhar a Libertadores? Vamos ouvir o Paulinho. Bom, todas as competições que a gente vai disputar nesse ano de dois mil e vinte e quatro são importantes, né? A gente tem total noção disso, mas é claro que que Libertadores é é a principal competição do continente, né? É algo muito grande e e o Galo é um clube acostumado a jogar essa essa competição e com certeza com o grupo, com o elenco que a gente tem, a gente vai em busca, né? Desse título que que vai ser histórico pra 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 nossas carreiras, né? Dos jogadores e também pra história do Galo que que é o mais importante. Tá aí então o Paulinho pode falar. Não, esse assunto a gente até debateu um pouco no fim do ano passado e início da temporada, né? Ju, cê tava de férias e a gente, saudades, né? E a gente ficou aqui, e aí? O que a gente debateu, né? Com o Breno Galante, com com a Dimara Oliveira e tal, Lelo Gustavo também, e aí teve coletiva do Filipão e aí se pergunta o que que é a prioridade, é o Penta do Mineiro, é a Libertadores, prioriza tudo, dá importância igual, não sei o que, é mais de termômetro aí, apesar de ouvir de muito, muita gente dizendo que todos os torneios que o Atlético disputar, ele vai disputar com seriedade pra tentar conquistá-los, eu acho que a turma tá mais pensando em Libertadores aí do que tudo, viu, Breno Galante, não sei se cê tem essa mesma percepção que eu. Ô, Rafa, a questão do Mineiro, o Mineiro, ele é no primeiro semestre, né? Então ele não se mistura muito, né? Só na reta final que ele dá uma misturada, então o Atlético consegue fazer com tranquilidade esse campeonato mineiro em busca do pentacampeonato, mas eu acho, como você disse aí, que o Rodrigo Caetano tem, tem como objetivo conquistar uma Libertadores que ele não tem, o Paulinho, o Hulk, é um título diferenciado pra todos os jogadores, imagina aí o Hulk fechar esse ciclo com uma Libertadores, fechar que eu falo é conquistar os grandes títulos que o Atlético tem hoje, né? De todos o que o Atlético tem hoje, o Hulk ainda não tem a Libertadores, então eu vejo que o Atlético tá levando com muita seriedade e um detalhe, o Otávio conversou com a gente aqui na chegada e ele disse que apesar do pouco tempo que o Atlético teve pra se preparar, mas o time tá muito focado e preparado pra começar com o pé direito em busca do pentacampeonato, então isso também parece que tá intrínseco já em todos os jogadores, não menosprezar o mineiro de maneira nenhuma, levar com seriedade e tentar entrar pra história também com o pentacampeonato, viu Rafa? Olha só, pela conversa que eu tive com Sérgio Coelho no início do ano, no dia da posse, né, no segundo cargo dele, segundo cargo não, segundo mandato dele como presidente do Atlético, realmente isso que o Breno falou, parece que é um desejo muito grande da diretoria do Galo conseguir esse pentacampeonato que não acontece há muito tempo, né, foi a última vez que um clube mineiro conquistou o estadual cinco vezes consecutivas, foi lá em mil novecentos e oitenta e três, então o Atlético tem sim esse interesse de colocar essa gestão do Atlético, a atual gestão do Galo, um pouco na história, né, do futebol mineiro, então realmente esse penta é importante pro Atlético neste momento, é claro, mas como Breno também destacou, o Campeonato Mineiro não vai interferir, né, nos no restante da temporada do Atlético, nos outros títulos que podem sim ser mais importante pro time. São seis horas, oito minutos, estamos chegando na reta final desse primeiro tempo do Galo e queria saber aí da turma, vocês acham que o Atlético deveria priorizar alguma dessas competições, lembrando que esse ano tem Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né, Cebra? Olha, em se tratando de importância, claro, ou vamos combinar que o Campeonato Mineiro é o é o menos importante desses, mas eu acho que o Atlético tem elenco, o Galo montou um elenco aí, tá contratando, a gente sabe que tem algumas posições que ainda estão carentes, né, contratou o Scarpa, mas o ataque a gente vem falando isso aqui muito, tem Paulinho, Hulk, Pavon e mais ninguém, né, porque o Vargas a hora que precisa não tem, né, tem o saiu há mais tempo já o Ademir, Sacha e tal, então o Atlético não repôs, mas tem um elenco, eu acho que o Galo tem elenco pra não priorizar, mas sinceramente falando, o Campeonato Mineiro, obviamente, acho que é o menos importante desses aí, por ter todo ano, né, por ser uma disputa bem regionalizada e bem mesmo, né, porque é só Belo Horizonte basicamente, né. E aí, Lério Gustavo, tem alguma prioridade pro Atlético? Você acha que deveria focar em A, B, C ou D ou não existe isso? Ah, eu acho que não, o Atlético tem que, bom, o a Libertadores pro Galo só começa em abril, né? Só pra lembrar, ou seja, é já, ele vai entrar na Libertadores quando tiver terminando o Campeonato Mineiro, então, é disputa o Mineiro, faz ali uma preparação pra Libertadores e vai tocando a Libertadores que vai até novembro, né? Mas o grande lance da Libertadores pro Atlético esse ano é que se ele conquista o título, ele estará ano que vem na Copa do Mundo de clubes, né? E a previsão, por exemplo, só de você se classificar, ela gira em torno de trezentos a quatrocentos milhões de reais, só pra você participar do torneio, então, é uma coisa que o Atlético certamente deve estar pensando agora. Pra pensar muito nisso aí, eu ainda vejo que o Atlético deveria buscar mais dois, três reforços, né? E aí, ele fala, nossa prioridade é essa, beleza, porque aí qualquer problema tem time de sobra também pra ir disputando o campeonato brasileiro, mas eu vejo um risco muito grande você ficar priorizando A, B ou C, tem que jogar, tem que ir jogando como o Atlético fez em dois mil e vinte e um, né? Ele só por um azar ali muito grande, ele não chegou a final da Libertadores também. Tá certo, seu Lélio Gustavo Gil, tamo fechando essa primeira parte, mais algum detalhe? Volto na segunda parte, Rafa, pra destacar também sobre a participação do técnico Filipão, tá? No Atlético desde o ano passado, ali em julho, logo depois da saída do Eduardo Cudê e agora vai reestrear diante do Campeonato Mineiro, ele que não disputa o nosso estadual há vinte e três anos. Tá de volta então o técnico Filipão, a gente vai poder falar sobre os desafios do treinador do Galo nessa disputa do Mineiro. Valeu demais Gil. Breno Galante, pra gente fechar contigo aí em patrocínio, mais algum detalhe por aí meu velho? Ah, Rafa, eu tô aqui, né? Na porta do hotel e vou continuar aqui, né? Na cola do Galo aqui em patrocínio, seguindo os passos do Atlético, amanhã vou dar mais uma passada por aqui, porque eu sei que os jogadores, mesmo depois do café da manhã, eles dão aquela atenção, os torcedores estão aqui na porta e vou dizer, mais uma vez, ressaltar a grande iniciativa do Atlético, que eu acho que tem que fazer sempre, viu Rafa? De trazer a loja itinerante do Galo pra cá, ela já tá instalada na porta do estádio aqui, também uma turma do Galo na veia, pra poder fazer adesão e renovação do dos planos dos torcedores, uma boa iniciativa e também o Galo doido que apareceu por aqui, animou a festa, eu acho que o Atlético tem que tomar por hábito, viu Rafa? Fazer isso no interior, é aproximar o torcedor do Atlético, isso é muito bacana, a gente viu a festa daqui hoje, foi muito legal. Grande abraço a todos e amanhã eu volto ainda aqui de patrocínio. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.